Música Vamos lá, o senhor que está aí atrás, chega aqui Isso, o senhor, vem na cá Vem no senhor também aqui Vem na aqui comigo E a senhora, a senhora, vem na cá Chega aqui, deixa eu mostrar o que tem aqui no meu baú, olha só Cheio de coisas, olha só Vamos ver, quem é que sabe o que é isso aqui? Olha que bonito É o que? O dia de Itagaká Isso aqui, quem sabe o que é isso aqui? Pra pegar a camarama, tá, pi? E a gente usa isso como? Tem que colocar uma isca, tem que escair e colocar na água Isso aqui, alguém sabe o que é isso? A cápia, é representar o cêbulo no Brasil Quem pode me dizer o que é? O que significa isso aqui, da senhora? Ah, isso é pra minha folclore, né? Um vestido Isso é um veste É originado desde a dança dos índios e da África Oi professor, oi professora, tudo bem? A partir de hoje nós vamos nos encontrar para estudar o segundo módulo do pró-formação Terão oito encontros, cada um mais interessante do que o outro E para começar, vamos falar entre outras coisas de história e de geografia Nós ainda vamos compreender como essas duas disciplinas são importantes Para você e para toda a comunidade Para muita gente, a história é feita apenas pelas grandes personalidades E a geografia se resume ao nome dos rios e das capitais Mas as coisas não são bem assim, não é mesmo? A história é feita assim por reis e presidentes Assim como a geografia estuda os rios e as capitais Mas não é só isso, também fazem parte da história e da geografia as pessoas comuns Os trabalhadores, as donas de casa, os estudantes, o lugar onde moramos O campo onde plantamos e a nossa escola Nós somos parte fundamental da história que vivemos e ajudamos a construir E é justamente sobre esse assunto que vai virar a primeira atividade do nosso programa Vamos a ela? Esta é a professora Valdenora Ela está conduzindo uma atividade que tem como tema a história e a geografia Mas como será que eles estão estudando? Bem, para entender direitinho o que está acontecendo na sala de aula A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e começar pelo começo A primeira coisa que a professora Valdenora fez quando começou a preparar a atividade Foi levantar fontes da história e da geografia da sua localidade E uma das melhores fontes para obter essas informações Ela logo descobriu Eram os próprios moradores Onde a praça agora do relógio era um tabuado de madeira Onde o pessoal fazia uma feira E o trem passava na frente lá desse tabuado Era a estação do trem lá E hoje em dia não existe mais Além dos depoimentos dos moradores A professora também preparou sua atividade Pesquisando nas mais diversas e variadas fontes Como livros, jornais, cartas, mapas e fotos Em cada texto, em cada imagem pesquisada Ela descobria pedaços de uma história e de uma geografia Que está sendo transformada e construída a cada dia Ou seja, ela descobria que homens e mulheres juntos Fazem a história e modificam o seu espaço de vida Transformam a paisagem do lugar Criam formas de viver e trabalhar Hoje nós vamos falar de uma personagem muito importante para a nossa história O Barão do Rio Branco foi muito importante Ele ajudou muito a nossa comunidade É por isso que a nossa escola tem este nome Vocês podem pesquisar no livro Para verificar um pouco mais Pesquisar um pouco mais sobre a vida do Barão do Rio Branco Observe que para envolver seus alunos A professora está utilizando em sala de aula O material que conseguiu levantar com sua pesquisa Agora, ela está falando sobre importantes personalidades da comunidade Essas pessoas que nós acabamos de falar Foram pessoas, foram personagens muito importantes Para a história da nossa cidade História da nossa comunidade Então, alguém poderia me falar sobre algum desses personagens? O Barão do Rio Branco tem alguns poéticos Uma praça E está localizado em um lugar Muito encopiado E tem brinquedos E a história do Brasil? Os personagens importantes para a história do nosso Brasil Alguém tem... Sabe me falar alguma personagem importante para essa história? Para a nossa história? Então, Pedro I Pedro Álvares Cabral Pedro Álvares Cabral Princesa Isabel Princesa Isabel, ótimo! O que mais sabe? Tirar dente Tirar dente Então, elas fazem parte da história do Brasil Pia, será que a nossa história? Será que ela é importante para o nosso Brasil? Sim! Que a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, são importantes? Não! Quem participa da história da nossa escola? Meu pai participa do conselho escolar Minha mãe ajuda a fazer a merenda da escola Vocês conhecem esse prédio? Eu conheço o prédio, o prédio, o prédio, o prédio Muito bem! Isso, é o Ver o Peso Ver o Peso é um prédio muito importante na nossa cidade, né? O que será que as pessoas vão fazer no Ver o Peso? O prédio, a 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 prédio Mas o Ver o Peso, ele trouxe benefícios para a nossa cidade? Trouxe! E que benefícios foram esses? É um lugar importante para fazer compras Tem aqueles remédios feitos pelos índios Que os trouxeram para cá Sabiam que os índios sabiam coisas assim Que curassem os outros O Ver o Peso, será que ele só trouxe benefício? Ou ele trouxe problemas para a nossa cidade? Ele joga muito lixo e quando chove, alaga tudo Você já tinha parado para pensar nisso antes? Nas mudanças que a construção de um prédio podem provocar em uma comunidade? Mas não é só para isso que a professora Valdenora Está levantando a história desse importante prédio O objetivo dela é um pouquinho mais abrangente Mas será que é só o Ver o Peso que é importante para a nossa cidade? Não! Isso mesmo! Existem outros prédios Como, por exemplo Na cidade velha, tá? Onde está a maior parte também dos nossos prédios Que está bem antigos? Como a Catedral da Fé O Forte do Castelo E a história da nossa vida A história de vocês É importante para a nova cidade? Muito bem! Quem poderá me contar a história da sua vida? Os alunos realmente estão empolgados Querem narrar suas histórias de qualquer jeito E grande parte desse envolvimento se deve à postura da professora Que levou seus alunos a abordarem uma questão significativa para eles A partir de uma situação real Uma situação que estivesse próxima das experiências deles Quando eu tinha um aninho Eu gatinhava Aí com dois anos Eu já comecei A falar Eu morei aqui até dois anos Fiquei aqui até dois anos Quando eu estudei no 12 de outubro Depois eu saí do 12 de outubro Viajei para São Paulo, capital Depois eu fiquei lá até meus três anos Com três E já estava engatinhando Com quatro E já estava aprendendo a andar Você reparou numa coisa? Ninguém vive e faz uma história sozinho Isso porque a nossa história está relacionada a outras histórias Do avô, do pai, do vizinho Que são as nossas fontes orais Que são os que nos contam parte da nossa própria história Uma história que também está relacionada ao lugar onde vivemos As transformações geográficas As modificações da paisagem Foi a partir desse raciocínio Que a professora Valdenora Explicou para seus alunos A importância das fontes históricas Que ajudam a gente a reconstituir os fatos do passado Ela não só pediu para os alunos Trazerem para a sala de aula O maior número possível de fontes Que tenham a ver com a história de cada um Como fotos, documentos, roupas Como também pediu para as crianças Escolherem depoimentos dos parentes mais antigos Quando comecei a andar Você começou a andar com oito minutos Foi a partir desse raciocínio Que a professora Valdenora Explicou para seus alunos A importância das fontes históricas Que ajudam a gente a reconstituir os fatos do passado Ela não só pediu para os alunos Trazerem para a sala de aula O maior número possível de fontes Que tenham a ver com a história de cada um Como fotos, documentos, roupas Como também pediu para as crianças Colherem depoimentos dos parentes mais antigos Mas e depois disso tudo O que será que vai acontecer? O levantamento das fontes históricas foi um sucesso As crianças realmente se engenharam E trouxeram para a sala de aula Os mais diferentes tipos de documentos Cartas, fotos, papéis Tudo o que remetesse às histórias de vida De cada uma delas Tanto no aspecto social Como no cultural Orientados pela professora As crianças começaram a registrar Suas histórias Para isso Colaram várias folhas de papel E fizeram uma linha do tempo É nesse comprido papel Que as crianças vão representar a história De cada época de suas vidas Vão fixar fotografias Documentos Desenhar Fazer colagem de gravuras e palavras Além de escreverem textos Com base nas informações Que obtiveram na pesquisa Com isso Elas estarão registrando E percebendo o movimento A diversidade As mudanças As permanências A sucessão E a duração dos acontecimentos De suas vidas E de sua localidade Entendendo-os como um todo interligado Dessa forma A professora pode mostrar aos alunos A importância de se conhecer a história E a geografia Compreender o mundo em que se vive E o mundo em que se gostaria de viver Depois de registrarem suas vidas Nas folhas de papel Os alunos foram orientados Pela professora Para transformar aquele material Em uma espécie de livro Veja que não é nada difícil E cada um deles Elaborou capas diferentes Além de criar desenhos E textos explicativos O resultado Como você pode conferir Ficou excelente É claro Que eles não produziram Exatamente um livro Mas mesmo assim O resultado final Da atividade Possibilitou Que esses alunos Pudessem Pela primeira vez Registrar E ver suas vidas Como um todo Integradas A história E a geografia De sua localidade E sua família O importante mesmo Nessa atividade É que os alunos Possam perceber Que todos constroem A história E a geografia O tempo todo E em todos os lugares Mas não pense você Que uma atividade Tão rica como essa Se esgota por aqui Ela também pode ser explorada Para trabalhar Os conteúdos De linguagens E códigos Vamos ver Para outro ângulo A professora Valdenora Vai aproveitar O trabalho Que os alunos Fizeram Para falar Sobre os diferentes Significados Que se pode fazer De um mesmo fato Um conteúdo Que você já Trabalhou na sessão 1 Do seu guia De estudos De linguagens E códigos Mas vamos ver Como é Que a professora Valdenora Vai desenvolver Esse assunto Este é o livro Da Camila Aqui tem uma foto O que vocês estão vendo Nesta foto? O que vocês estão vendo Muito bem Será que para Camila Essa foto Tem algum significado? Tem Camila? Eu coloquei Essa foto Porque significa Que quando eu comecei a andar Vocês viram Que para Camila A foto Tem um significado O dia que ela começou a andar A construção do livro Sobre a vida de cada um É uma atividade Altamente significativa Para os alunos Como no caso da Camila As imagens E os textos Criados pelo autor De cada livro Tem para ele Significado especial Diferente do significado Percebido pelas outras pessoas Agora Você vai rever O passo a passo Da atividade Que é para não ficar Nenhuma dúvida Para trás Depois você vai conhecer Uma outra interessante atividade Até já A primeira etapa Da atividade Envolve uma pesquisa prévia Sobre a localidade Além de conversar Com moradores mais idosos A professora também Levantou inúmeras fontes históricas Na segunda etapa A professora falou De personalidades históricas Da localidade E do Brasil Para introduzir A noção De que todos fazem história Em seguida A professora mostrou Para os alunos Que na história Todos são importantes E ainda pediu Que levantassem Suas histórias de vida Depois de pesquisarem O próprio passado Os alunos Organizaram suas fontes Fixando-as Num papel cumprido Uma espécie De linha do tempo De suas vidas Finalizando a atividade Os alunos A partir das linhas Do tempo Produziram livros Sanfonados Com registros Das suas histórias De vida Eu li aqui no jornal Que muitas famílias Gastam um quarto Do salário Em aluguel E metade Do salário Em comida Afinal Quanto essas despesas Representam do salário Como podemos saber Se é uma parte Grande ou pequena Um quarto Mais 50% Seria Conta de fração? É Acho que é dividir O salário Por quatro Eu acho que eu Pego o salário Divido por quatro A metade Vai para A alimentação E sobra um quarto Para pagar aluguel Eu acho Que ele gasta muito É Parece que por aqui O pessoal está com dificuldades Em somar frações Mas se eles tivessem participado Da atividade Que começa agora Certamente Teriam mais facilidades Quer saber como Que a professora Que a professora Que a professora Valdenora Fez Quando encontrou seus alunos Brincando de encher Garrafinhas com água Ela viu naquela brincadeira Uma ótima oportunidade Para desenvolver Uma atividade Sobre a soma de frações Uma atividade Que ela já estava preparando Para desenvolver Com seus alunos A primeira coisa que a professora fez Foi dividir os alunos Em cinco grupos E entregar para cada um deles Uma garrafa E quatro copos iguais Os alunos foram ficando Cada vez mais intrigados Com aquilo Aonde afinal A professora queria chegar Estou deixando Uma garrafa Com água A caixa de água Vocês vão Dividir De maneira que fique Um terço na garrafa Observe que a professora Não deu maiores explicações Para o grupo 1 Deixando que as próprias crianças Descobrissem a melhor maneira De se chegar A quantidade desejada Para esse grupo A professora pediu Que fosse deixado na garrafa Metade da água Já esse outro Deveria ficar com Dois terços de água Na garrafa Só tem um terço aí Coloca mais água Faz aí Dois terços Ainda restam mais dois grupos Um que deve deixar a garrafa Com três quartos de água E esse último Que tem como missão Deixar a garrafa Com apenas um quarto de água Um dos aspectos Mais expressivos Dessa atividade É que além de seu aspecto lúdico As crianças aprendem brincando Ela também leva os alunos A interagirem com o meio No caso a água Com objetos Como as garrafas E os copos E com outras pessoas Afinal eles estão trabalhando Em grupo Esse é um detalhe Que vale a pena A gente ver de novo Observe como eles realmente estão interagindo entre eles E com o seu meio E com isso Desenvolvendo sua capacidade de raciocinar A professora Valdenora ficou bastante orgulhosa do desempenho de seus alunos Que conseguiram separar direitinho as quantidades de água nas garrafas Mas e agora? O que será que a professora vai fazer? Vocês fizeram Vocês pegaram as garrafinhas Colocaram uma parte da água na garrafinha Foi? Então Se nós pegarmos essa parte de água Que vocês colocaram na garrafinha E passar uma garrafinha Será que vai encher Vai dar um número exato? Será que vai encher uma garrafa? Duas garrafas? Três garrafas? Quatro garrafas? Vai Ou será que uma vai ficar com uma parte de água? Vai ficar só com uma fração da água? Vai Já sabemos isso Nós vamos ter o que? É colocar a mão na massa Observe que mais uma vez A professora explicou a atividade Mas sem detalhar como fazê-la A professora apenas pediu que seus alunos Descobrissem quantas garrafas poderiam ser enchidas Com as quantidades de água separadas Mas não disse como isso poderia ser feito Obrigando as crianças a raciocinarem Pronto Aí está A quantidade de água separada Foi suficiente para encher duas garrafas inteiras Mais a metade de uma terceira Você viu como as crianças ficaram animadas nessa atividade? É ou não é interessante ensinar a forma de frações dessa forma? Pois assim, mais do que decorar fórmulas A criança é levada a raciocinar A materializar as frações Colocando literalmente a mão na massa Ou melhor, na água Uma atividade que tem tudo a ver com vários conceitos de psicologia Que estão sendo trabalhados nesse módulo Mas espera um pouquinho Segundo as crianças, a soma deu duas garrafas e meia Mas será que é isso mesmo? E a soma no caderno? As crianças não vão fazer essa soma de frações ali, preto no branco? É claro que sim Pois nem sempre elas vão poder usar garrafas e copos para somar frações Existem vários modos de se somar frações Por isso, a professora deixou seus alunos à vontade Com liberdade para escolher a maneira como iriam fazer a operação Alguns fizeram desta forma Primeiro, eles juntaram um terço com dois terços E deu uma garrafa cheia Depois, juntaram três quartos com um quarto E deu outra garrafa cheia Mas ainda havia uma garrafinha pela metade Então, no total, são duas e meia garrafinhas Mas alguns alunos preferiram usar esse outro método Eles viram que podiam escrever todas as frações na forma de doze avos Fizeram isso e depois somaram Deu trinta doze avos Que é o mesmo que dois e meio Viu só que atividade dinâmica para você ensinar soma de frações para seus alunos? É ou não é uma boa sugestão? Ah, um detalhe Não sei se você reconheceu Mas esta atividade também está no guia de estudos da unidade 1 Só que um pouquinho diferente Com outros números Voltando à questão dos gastos do salário Será que dá para a gente ver que parte é gasta com aluguel e comida? As frações gastas com cada um são Um quarto e metade Mas metade do salário é o mesmo que dois quartos do salário Então, no total são gastos três quartos do salário Divida a sala em cinco grupos E dê para cada um Garrafas e copos iguais Peça para cada grupo Deixar uma fração de água na garrafa Depois, peça para eles somarem as quantidades de águas separadas E descobrirem quantas garrafas cheias E mais que fração de garrafa conseguirão formar Por fim, para verificar a soma Seus alunos devem realizar a operação do caderno Da forma que acharem melhor Pois é Como você já deve ter notado nos oito programas do módulo 1 O Proformação não pretende apenas proporcionar a titulação de professores Nossa meta, muito mais abrangente É promover uma real melhoria na educação em nosso país E é por isso, professor e professora Que nós temos procurado a cada programa Mostrar como uma atividade em sala de aula Pode ser dinâmica, envolvente e educativa ao mesmo tempo Atividades que vão enriquecer o seu trabalho E vão ajudar também a garantir a qualidade da escola pública no Brasil Mas nós não vamos nos limitar apenas às atividades pedagógicas Por isso, nos oito programas deste segundo módulo A gente também pretende refletir, junto com você Sobre o sistema educacional no Brasil E isso dá o que pensar, não é verdade? Até mais! Música 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 Música